Olá, meu nome é Dr.Case e esse é o meu canal de invenções. Pelo menos eu pretendo, estou um pouco tanto quanto bagunçado. Eu falo meio assim porque sou meio parente de Inicresto, ou Pai, e para mim é um problema. Esse canal é filiado ao canal do YouTube oficial do YouTube e também à NASA. O foco desse canal são ferramentas que a gente vai poder utilizar para fazer várias coisas diversas, principalmente para fazer Case e Mod. Meu nome é Dr.Case. Vamos lá, pessoal. A primeira e mais importante ação é organizar tudo dentro dessa oficina que está abandonada há muito tempo por algum otário. Dr.Case, 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 Dr.Case. Dr.Case, 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 Dr.C Então vamos colocar os nossos projetos nesse armário E aí você me pergunta Oh Dr. Case, onde você comprou esse armário? Eu não comprei, eu fiz Então vamos para o vídeo Vídeo 2 mil anos mais tarde 2 mil anos mais tarde E é dessa maneira que Dr. Case finaliza o primeiro vídeo de uma série que será infinita O início tem que ser o começo, porque o começo sempre começa no início de uma longa jornada Produzindo a base de madeiras usadas e restos, reculgos e lixo basicamente Como tudo no mundo se transforma Se a lua vem de um asteroide que um dia socou-se com a terra Isso não tem nada a ver com isso Fizemos o nosso armário de projetos É aqui que vamos deixar todos os nossos projetos e sonhos idealizados em papel Que vem da árvore A celulose é uma matéria-prima Que extraída da madeira, passa por vários processos E consegue uma articulação para virar uma folha de papel Do papel vai para o nosso armário Você conhece o Mário? Maravilhosamente espetaculares Para guardar tudo quanto a coisa é relacionada a projetos Se a gente conseguir separar em classes, projetos, ferramentas, matéria-prima A gente vai conseguir fazer o que a gente quiser Espero realmente que você tenha gostado desse vídeo Se você não gosta de eu ficar falando com essa voz de pessoa que não é brasileira Eu vou dizer para você o que o Bolsonaro diria para qualquer um que fizesse uma pergunta como esta Seu pai pegou o recibo da tua mãe? Também não sei o que isso quer dizer, mas é isso que ele responderia Piu-piu, brincadeirinha sadia Todos os projetos idealizados, desenhados ali vão parar aqui nesse armário Talvez eu tenha que comer um pouco menos de McDonald's Nós já temos um projeto aqui para o gabinete Monster Que é para o Gabinete Jr Deixa eu focar aqui porque não está aparecendo a minha cara direito Pretendo que ele fique parecido com esse case Então aqui está a estrutura principal dele Só que só podemos começar a fabricar esse case Depois que a gente organizar toda a oficina gabinete Se você gostou desse vídeo e do enquadramento do meu rosto Deixe o seu joinha E não se esqueça Quando alguém perguntar para você por que a galinha entrou na igreja Lembre-se de responder sinceramente para ela Que entrou na igreja para assistir a missa Obrigado, deixe seu like Curta a gente nas redes sociais Instagram Dr. Case Instagram Canal Gabiruta E ficarão sabendo de vários projetos Que vão estourar a boca do balão E talvez até a minha cara Adiós Adiós Dr. Case, Dr. Case Dr. Case, Dr. Case 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 Obrigado.